que defenda a cidadania. O Ministério Público Federal, na Constituição de 1988, recebeu funções muito importantes para, essencialmente, defender os direitos humanos. Mas não somente no sentido de propor ações quando os direitos são violados, mas indicar também certas medidas ao Estado para reparar as violações ocorridas. Assim se expressa a minha colega docente da Faculdade de Direito da UFU, da Universidade Federal de Uberlândia, a doutora Neiva Flávia de Oliveira. Desde a promulgação da Constituição Federal, o Ministério Público teve importantes participações nas lutas pelo fortalecimento da cidadania. Atuou, especialmente, com muito brilho, nas causas de direitos difusos. Quando os direitos são difusos, a responsabilidade expressa na corrupção é do Ministério Público de fazer as defesas e entrar com as ações. Foi excelente o exemplo da recente Procuradoria Federal da Defesa do Cidadão, PFDC, sobre a responsabilidade da ex-Procuradora Débora Duprá. A defesa dos povos originários, povos indígenas, dos ribeirinhos e tantas outras ações. Nós tivemos oportunidade de dialogar com ela e compreender a importância do trabalho da Procuradoria Federal de Defesa da Cidadania. mais agora, recentemente, com a ascensão do Augusto Aras. A essa função, porque a Débora Duprá acabou o seu mandato, Augusto Aras assumiu, mesmo não tendo sido escolhido pelos promotores. E também, juntando as bobagens do Augusto Aras, vem também as arbitrariedades da operação Lava Jato. E assim, a defesa dos direitos difusos e da proteção das populações sob vulnerabilidade, vão perdendo espaço para espetacularização. O negócio da Operação Lava Jato, e agora recentemente do Augusto Aras, é o espetáculo. O que de fato aconteceu foi que, gradativamente, os procedimentos indevidos dos processos penais foram ganhando prestígio. Em vez de defender interesse na cidadania, o Ministério Público ficou muito mais focado na questão dos processos penais. E isso tem um imenso apoio da mídia, da mídia do espetáculo, principalmente dos canais de televisão, que fazem transmissão a vivo e em tempo real. E para a cobertura das ações indevidas da Operação Lava Jato, aí, então, sobra espaço. Há mesmo uma banalização do processo penal. As perseguições de professores das escolas, das universidades brasileiras, com controle ideológico, com preparação de listas dos antifascistas, para intimidar docentes. Isso é um absurdo. Essas listagens foram prometidas como ameaça, ainda que ferindo a responsabilidade que deve existir na liberdade e no debate que precisa existir, sim, com as diversidades que caracterizam a universalidade das ideias, aquilo da qual a universidade se nutre. Cabe ao Ministério Público articular e agir em defesa desses setores, dessas instituições, das universidades, dos professores das universidades, que precisam ter suas liberdades de expressão e ensino valorizadas e preservadas. É isso que vai permitir a diversificação na formação dos nossos estudantes. Interessante é o fato de que, ao refletir sobre esses aspectos da atuação do Ministério Público, coincidentemente, o jornalista Luiz Nassif realizou, no domingo passado, uma excelente entrevista com membros do Ministério Público Federal. Comprovou as denúncias aí e as distorções. É muito importante assistir esse programa do canal GGN. Recomendo, sim, a todos aqueles que querem formar uma opinião a respeito desse tema, que ouçam ali as posições dos procuradores de diversos estados brasileiros. Nós sempre sonhamos e colaboramos para as discussões que permitissem a existência de um Ministério Público defensor das causas justas e populares. que fortaleça a cidadania e os direitos humanos. Queremos, sim, o Ministério Público articulado fortemente para contribuir com o desenvolvimento da cidadania, respaldados pela Constituição Federal. É importante considerar-se que o Ministério Público tem suas atribuições de defesa da cidadania e dos direitos humanos, respaldado, está lá na Constituição Federal de 88. Isso é muito importante. Mas que seja o Ministério Público, que seja defensor dos povos naturais, em especial dos povos indígenas, dos ribeirinhos, agindo contra os desmandos do Estado escravocrata e patrimonialista. Veja-se agora o que está se fazendo em relação à pandemia com os povos naturais, com os povos habitantes das áreas de floresta, que ficam mandando medicamentos, que não têm respaldo científico. Falta apoio por parte do Ministério Público para impedir essas aberrações. Nós queremos um Ministério Público que seja defensor das chamadas minorias, a exemplo da causa das mulheres, e agora nós estamos completando o aniversário da lei que defende as mulheres, e que também se preocupe com a questão dos grupos LGBT+, grupos que precisam ser preservados, cuidados, que merecem atenção, queremos também o Ministério Público que seja defensor dos movimentos populares, a lei Maria da Penha que está completando o aniversário, movimentos populares dos quilombolas, dos atingidos por barragens, dos assentamentos, das ocupações urbanas e rurais, não tem cabimento neste momento de pandemia, os governos municipais, com apoio inclusive do setor judiciário, removerem essas populações, fazerem com que essas populações saiam das áreas de ocupações, vão para onde essas pessoas que precisam se preservar, que precisam ter o apoio de água limpa para se lavar, para se higienizar, que precisam ter lugar para morar, residência para fazer inclusive a sua quarentena, Ministério Público que seja defensor dos setores subalternos, vulneráveis, dos pobres, dos oprimidos, esse tem que ser o papel, e hoje nós recebemos uma notícia triste, de que não está muito bem, D. Pedro de Casaldáliga, um grande defensor dos povos da floresta, dos assentamentos rurais, precisamos estar atentos e vibrar para que ele se recupere o quanto antes. Nós queremos o Ministério Público que seja defensor do meio ambiente, da sustentabilidade, mas não da sustentabilidade sob o ponto de vista econômico apenas, mas que seja a sustentabilidade social, a sustentabilidade ecológica, e aí sim a sustentabilidade econômica. Claro que a sustentabilidade econômica também é importante, mas ela não pode estar descolada da sustentabilidade social e da sustentabilidade ecológica. Nós precisamos, no Ministério Público, que seja defensor das crianças e dos adolescentes, que faça com que o Estatuto dos Adolescentes seja efetivamente aplicado. Eu fiz questão de me referir separadamente em cada um desses tópicos para oferecer a ênfase necessária a cada um deles. Porque esses setores se encontram fragilizados num governo que não tem interesse em preservá-los, em cuidar dessas pessoas, em dar atenção para essas pessoas que estão em situação de fragilidade. mas para que o Ministério Público represente e atue em favor desses setores, torna-se necessária a criação de uma frente nacional de defesa e resistência. De defesa e resistência, de apoio ao Ministério Público e aos ataques contra as vítimas da ditadura. E, neste momento, também das vítimas daqueles que são atingidos pelas pandemias, pela pandemia, pela coronavírus, quantas são as famílias que estão vivendo desesperadamente momentos de muito sofrimento e que precisam de apoio. Mas esse Ministério Público que nós estamos propondo, que nós estamos definindo, não é o Ministério Público do Augusto Aras, não é o Ministério Público do Dallagnol e do seu grupo, que se prestou a se constituir em serviçal de Moro e Bolsonaro. Não há como defender os métodos adotados pela Lava Jato, mas ela e a atual PFDC, que é a Procuradoria Federal de Defesa do Cidadão, não pode se constituir nos referenciais de atuação do Ministério Público. O Ministério Público é muito mais do que isso. Nós temos representantes do Ministério Público altamente qualificados, que têm uma atuação fundamental naquilo que a Constituição lhes atribui como papel. O Ministério Público não pode se travestir de polícia judiciária, seja da União, seja dos Estados, que tenha tarefas que devem caber, que são essas tarefas que devem caber à polícia e não ao Ministério Público. Em outras palavras, não cabe ao Ministério Público investigar, acusar, prender, fazer tudo ao mesmo tempo. É preciso que deixe de fazer a sobreposição de funções que tentam lhe impringir e imprimir no cotidiano, que gera interesses privados, partidários, descabidos. O Ministério Público não pode exercitar funções de polícia científica e investigativa, nem mesmo de guardiões. para isso torna-se indispensável que o Ministério Público seja controlado externamente, sem poder se comportar como se fosse constituído de uma casta que se sente acima do bem e do mal, como é o caso típico do Lariol e sua equipe, mas que haja um controle externo que não seja governamental, que não defenda interesses privados, que não defenda interesses corporativos de interesses negativos, mas que seja integrado também pelos membros dos setores vulneráveis, que precisam ser defendidos. Sim, com representação do Estado, mas também dos movimentos populares. Mas para que isso possa acontecer, é importante que os membros do Ministério Público compreendam essa necessidade de reforma dos instrumentos legais que lhe atribuem as funções de responsabilidade. É preciso que a reforma se dê com presença e participação interna dos componentes do Ministério Público que têm essa missão progressista, que estão fundamentados com base na Constituição Federal e que compreendem as funções obtidas com a Constituição Federal. Nós saudamos os representantes do Ministério Público que lutam bravamente para que sejam cumpridas suas funções constitucionais. Um abraço para todos esses militantes que têm essa dedicação e esse empenho. Um abraço para todos e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto